Bom dia, bom dia, graça e paz, céu a renascer, Aracaju e Sergipe, minha intimidade com Deus, momento de oração. Eu oro nesse momento. Deus, que é da presença de Deus pela sua vida, é que você possa ter um dia de paz, de manifestação do Senhor. O Espírito de Deus se manifesta a sua vida trazendo paz, alegria, força, tudo aquilo que você precisa. Precisa de cura, Deus vai enviar cura sem detença, sem impedimento. Precisa de alegria, Deus vai enviar alegria, essa tristeza vai cair pro pé. Precisa de solução nessa área que você fala, não tem jeito. Deus, Ele é poderoso, não há impossível para Ele, em todas as promessas de Deus e as promessas do Senhor. É pra você viver o melhor dessa terra, as novidades, viver as bênçãos do Senhor. Eu te abençoo, pra que você possa viver as bênçãos do Senhor. Dia de bênção e de unção. Te amo, Jesus. Valeu demais. Tchau, tchau, queridos.